Meu telefone tu nunca vai ter, meu endereço tu não vai achar Amizade e culpa, nunca vai rolar Porque eu sou um cara esperto, um cara inteligente Pra poder te curtir, eu entrei na tua mente Peguei um carrão importado, tu sabe, e te busquei na tua casa Depois demos um rolé por aí, numa moto e um incenso legado Tava com ouro, te coloquei ouro, te levei na zona sul Chegando lá, deixei ela à vontade, ela falou que eu era o cara E disse pra suas amigas, que era minha namorada Eu deixei a cachorra embrasada, eu deixei a perupe no clima Ela bebeu um estrescampo de uísque e aquela garrafa de risca Infelizmente, essas mulheres, nós não temos gratidão Vou conquistar no amor ou na ostentação Malandra é assim, não amar ninguém Ela não quer você, ela quer o que tu tem Malandra é assim, não amar ninguém Ela não quer você, ela quer o que tu tem Ela não quer você Meu telefone tu nunca vai ter Meu endereço não baixar Amisar de copiar Nunca vai rolar Porque eu sou um cara esperto, um cara inteligente Pra poder te curtir, eu entrei na tua mente Peguei um carrão e contando, tu sabe E te busquei na tua casa Depois deu um rolé por aí, numa moto E um incenso legado Tava com ouro, te coloquei ouro, te levei na zona sul Chegando lá, deixei ela à vontade, ela falou que eu era o cara E disse pra suas amigas, que era minha namorada Eu deixei a cachorra embrasada, eu deixei a peruca no clima Ela bebeu os três copos de uísque e aquela garrafa de risca Infelizmente, essas mulheres, nós não temos gratidão Vou conquistar no amor ou na ostentação Malandra é assim, não amar ninguém Ela não quer você Ela quer o que tu tem Malandra é assim, não amar ninguém Ela não quer você Ela quer o que tu tem Ela não quer você